O Ministério Público notificou hoje as carvoarias do interior de São Paulo, onde foram encontradas situações análogas à escravidão. Apesar da gravidade, a legislação permite ao empresário sanar as irregularidades antes da aplicação de penas. Sem máscaras de proteção, sem luvas, descalços. Essa é a situação de pessoas que trabalham em carvoarias do estado de São Paulo. Os flagrantes foram registrados esta semana na fiscalização conjunta da Polícia Rodoviária Federal do Ministério do Trabalho e do Ministério Público. Foram vistoriados galpões e fazendas nas cidades de Piracaia, Joanópolis e Pedra Bela, região de Bragança Paulista, responsável por 70% da produção de carvão do estado. 34 pessoas entre adultos, adolescentes e crianças foram encontradas em condições precárias. Em alguns casos, até, foi configurado o trabalho análogo ao escravo. Ele não tem como se desligar, seja porque no conjunto da situação também ele tem uma condição degradante de trabalho, por falta de mínima segurança, mínima higiene, mínima formalidade do trabalho, que deixa uma situação de exploração do trabalhador muito grande. Esses idosos trabalham há dois anos em uma carvoaria em Pedra Bela. Jornada de até 12 horas por dia e pouco tempo para descanso. Fala para comer por quanto tempo? Definito. Porque aí, você trabalha por produção, né? É. Quanto mais tempo parado, menos produz, né? É. O salário? 40 reais por dia sem direito a transporte ou refeição. Mas o pagamento... De quanto tempo ele paga mesmo? 90 dias. Alojamentos sujos, banheiros precários e falta de higiene se misturam a máquinas inadequadas. A plantação e o corte de eucalipto são feitos em barrancos sem nenhuma proteção. E os equipamentos de proteção são comprados pelos próprios trabalhadores. Não tem mais nenhum outro equipamento. Luva, nada. Chapéu, óculos. Mas o senhor mesmo, quem comprou o chapéu? Sim. A água potável é retirada de uma mina da fazenda. A Operação Gato Preto encontrou pessoas que vieram do interior de Minas Gerais e começaram a trabalhar devendo 100 reais ao proprietário da carvoaria por causa da viagem. Das 10 carvoarias vistoriadas, 6 foram interditadas e só serão reabertas após adequações. O carvão produzido abastecia supermercados e churrascarias da capital paulista e de outras cidades do estado. Hoje, representantes das carvoarias tiveram audiência na sede do Ministério do Trabalho em Jundiaí, no interior paulista. Eles responderam sobre as irregularidades encontradas nos locais de produção e receberam uma notificação para ajuste de conduta. Os empresários não quiseram falar. As propriedades podem ser multadas e podem ser fechadas. A lei permite que seja dado um prazo e a fiscalização vai notificá-las e haverá o retorno no local das carvoarias para verificar o cumprimento da notificação dada. Nós temos que enxergar aquilo que está embaixo dos nossos olhos e, às vezes, nós não vemos, não nos importamos que aquilo seja tão grave como a gente vê. Olha, a lei brasileira prevê pena de 2 a 8 anos de prisão, mais multa para quem submeter alguém à condição análoga à escravidão, seja por trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante ou por restringir a locomoção em razão de dívida com o empregador. A pena aumenta em casos de envolvendo crianças e adolescentes.